Música O curso de fabricação caseiro de derivados de lei que aconteceu no Sindicato Ural Patronal através da parceria do SENAR é composto por uma turma de 10 pessoas foram instruídas pela educadora brasilina Aparecida de Carvalho O curso tem uma duração de 24 horas e tem o objetivo de ensinar sobre a higienização necessária para a confecção de produtos alimentícios, o processamento do leite, técnicas de produção de ricota, bebidas lácteas, queijos e iogurtes, leite cremoso, entre outros Se você gostou desse curso ou está afim de fazer outro curso, o SENAR MS tem muitos cursos Basta você procurar o Sindicato Ural de Sidrolândia e se informar sobre os cursos disponíveis Música 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 Música